E aí gente, eu tô ligado que vocês adoram ver esses videozinhos de passo a passo de maquetes que eu faço, né? Então eu vou mostrar aí pra vocês a maquete que eu estou construindo atualmente, o Allianz Park, que é o atual estádio do Palmeiras. Eu tinha mostrado aí nos vídeos passados o início da maquete e agora eu venho fazer pra vocês então meio que a parte 1, né? Do início da construção até mais ou menos o estádio que ela tá atualmente, né? Quando eu finalizar eu faço um outro pra mostrar pra vocês. Então eu tô aí mostrando o início ali do primeiro andar do estádio, construção das arquibancadas, escadinhas. Vai vir aí na sequência do vídeo também a pintura ali das cadeiras. Então pra me seguir tu tá ligado, né? É arroba Sonic Underline NM, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Tem também a página do Facebook e o canal do YouTube. Lá tu procura por Crazy Art Sonic NM ou então o meu podcast autoral lá no Spotify, o podcast Sonic Cast. Me segue em tudo, curte, comenta, compartilha que ajuda pra caramba na divulgação do meu trabalho. Vou deixar vocês aí com o finalzinho do vídeo. E daqui mais alguns dias eu venho com a parte 2 desse trabalho pra mostrar como é que ficou até o próximo.